As obras do novo aeroporto do Montijo só devem arrancar no próximo ano, mas os aviões militares já começaram a sair da base. Em princípio estará concluída já este ano, mas vai depender da disponibilização de verbas para finalizar aquilo que é preciso finalizar em Beja. As verbas de que o ministro da Defesa fala são 100 milhões de euros que a Ana Aeroportos terá de pagar ao Estado pela utilização da base do Montijo. Mas esse pagamento ainda não foi feito. Será para transferir para Sintra os helicópteros da Força Aérea, mas a grande aposta vai ser Beja. Em entrevista ao Negócios, João Gomes Cravinho diz que é para a cidade alentejana que vão os C-130 e os KC-390, bem como uma centena de militares e respectivas famílias. Para Beja está também prevista uma escola de formação de pilotos militares e de aviões a jato. Enquanto duram as mudanças, o ministro garante que a Força Aérea está a 100%. A Força Aérea mantém intacta a sua capacidade operacional, simplesmente há uma mudança na localização do dispositivo da Força Aérea. Nós temos em curso uma transformação grande. Há 10 esquadras da Força Aérea, 7 estarão em mudança, portanto, desde o ano passado ao longo dos próximos 2, 3 anos. A saída do Montijo deverá ficar concluída até ao final do ano.